Vamos lá de boa notícia, nesse momento eu tô na cidade de Horizonte, aqui ó, tá vendo os gritinhos? Ô negócio caloroso, né? Olha só, nesse momento, nessa manhã, está sendo dado início a entrega dos fardamentos escolares tão aguardados pelas famílias horizontinas. A Secretaria de Educação do Município, Prefeitura Municipal de Horizonte, Prefeito Nesil Farias, cuidando bem dos alunos, dando a melhor qualidade de vida ao nosso município, que é o município de Horizonte. Você vai conferir tudo agora nas lentes dele, Davidson Carvalho. Vem com a gente! Deixa eu conversar agora, pra quem não sabe, esse aqui é o Leandro. Leandro, agora há pouco eu falava com o Carlinhos e dizia que o seu pai não é médico, mas o Luiz, pra quem não sabe, ele é filho do Luiz da farmácia. O Luiz foi o primeiro médico na cidade de Pacajú junto com o seu Tintin. E aqui o Leandro é vereador aqui da cidade de Horizonte, primeiro mandato, um rapaz jovem, e a gente vai bater um papo com ele. Leandro, o Legislativo tem sido um parceiro muito forte na gestão Nesil Farias, principalmente nesses momentos da educação. Quero desejar aqui meu bom dia a todos e responder na pergunta que sim, com certeza, o Legislativo tem sido um parceiro fortíssimo do Nesil Farias, nosso prefeito, trazendo benefícios, aprovando todos os projetos de lei, todos os projetos cabíveis ao nosso município e trazendo a evolução, o sucesso, como vocês têm visto aqui no nosso município. Nosso município só tem evoluído cada vez mais com todos esses projetos, todos os benefícios que tem passado pela Câmara, tem a contribuição de todos nós vereadores, que todos os projetos que são para o bem do nosso município, a gente está lá aprovando e executando junto com o Nesil, fiscalizando, cobrando dele para o nosso município avançar cada vez mais. Leandro, quero aqui disponibilizar a TV Web Liberdade, dizer que a gente está à disposição do Leandro, vereador, legislador aqui no município de Horizonte, dizer que a gente está sempre à disposição. Na hora, meu querido, agradeço aí a disposição de vocês, e só quero aqui deixar meus parabéns aqui à escola, José Aldemir e ao prefeito Nesil Farias, que completa mais um ano de vida, e meu bom dia a todos e mais uma vez obrigado a vocês, certo? Valeu, Leandro, obrigado. Valeu, meu querido. Eu vou conversar agora com a secretária de Educação do município de Horizonte, a Cássia Nes. Cássia, agora recentemente a gente terminou um projeto aqui no município de Horizonte, que foi a entrega dos tablets para professores, alunos, coordenadores da educação. E nesse momento agora inicia-se mais um projeto que é a entrega dos fardamentos dos alunos do município de Horizonte, né? É, isso mesmo. Para nós é um motivo de muita alegria, porque política pública é planejamento, você precisa se planejar para que as coisas aconteçam de forma competente, né? E assim, como você mesmo falou, nós finalizamos os tablets na semana, agora no finalzinho de junho, início de agosto, e agora nós estamos hoje num momento muito importante para nós, de muita alegria, porque hoje a escola José Aldemir faz seis anos, é uma escola de muita importância para esse território, para o bairro do Planalto, né? Ela é também um ciclo de proteção às nossas crianças e adolescentes, a que elas se desenvolvem, a que elas se alimentam, a que elas são felizes. Então a escola hoje está de parabéns pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. E hoje também é um dia para nós importante, porque nós estamos fazendo a entrega dos livros de Horizonte, uma história importante dos nossos 35 anos, onde nós contamos a história desse lugar. E o livro, ele tem um propósito, que é o propósito de ampliar o fortalecimento da população com a sua história. É um livro que pode ser lido como uma leitura, pode ser lido, pode ser trabalhado didaticamente na sala de aula. Então é um instrumento didático muito importante para nós, que vai chegar às mãos de todas as crianças de primeiro ao nono ano. E também as famílias da educação infantil. E aí o fardamento, que é um outro instrumento importante para a escola, para a identidade do aluno. E hoje nós estaremos agora, até o final de agosto, fazendo a entrega em todas as escolas. E estamos muito felizes por estarmos conseguindo realizar tudo aquilo que nós planejamos em prol da nossa educação. Cássia, mais um grande avanço na educação, com recursos próprios da educação, foi compra agora para a secretaria, para o município, mais dois ônibus escolares. Isso, na verdade são quatro ônibus. Com relação ao fardamento, foi um investimento com recurso próprio de em torno de 700 mil reais. Nós teremos a entrega de fardamento, fizemos 20 mil fardas, sandalinhas para a educação infantil. E com relação ao transporte, que é outra questão importante para a gente promover a educação de qualidade, nós estaremos recebendo quatro ônibus, o primeiro já chegou. Eu acredito que na próxima semana esteja chegando o segundo, e a nossa intenção é que até, no máximo, em 20 dias, o que não depende agora de nós, é das concessionárias encaminharem. Nós teremos mais quatro ônibus, que irão melhorar muito a qualidade da nossa frota, e por consequência, o transporte dos nossos alunos. Obrigado, Cássia. Nada dispõe, estou à disposição. Eu vou conversar agora com o prefeito da cidade de Horizonte, Nezinho Farias, o qual, Nezinho, traga aqui um abraço do Alex Ponte Negro. Nezinho, me corrija se eu estiver errado. No início da gestão Nezinho Farias, sabemos que a cidade de Horizonte teve grandes percas por outras gestões, principalmente na área de educação. E a educação do município de Horizonte vem tendo um grande avanço na gestão Nezinho Farias. Tivemos aí, recentemente, o final do projeto da entrega dos tablets para a educação. E agora se inicia mais uma etapa para a entrega do fardamento do município. Bom dia, bom dia a todos. Hoje é um momento muito especial, né? A gente lembra das coisas boas que a gente teve a oportunidade de fazer no passado, quando nós fomos do prefeito. E hoje essa escola completa seis anos. Eu tive a oportunidade de entregar lá atrás. Então, eu queria hoje comemorar os seis anos, fazendo a entrega do fardamento, fazendo a entrega dos livros, de ver que a educação será sempre uma prioridade. Agora mesmo nós já estamos com um processo de licitação para dar manutenção nessa escola, fazer algumas ampliações que realmente ela precisa. E estamos agora investindo na educação, fazendo com que realmente as coisas possam acontecer. As construções novas, de centro de educação infantil, de novas escolas, de ampliações, de reformas, de compra de equipamentos, de ônibus, da entrega dos tablets. Já entregamos 100% a todos os alunos do quinto ao nono ano. Que é esse o nosso TV, essa é a nossa obrigação de sempre a gente procurar fazer tempo melhor pela educação do nosso município e, principalmente, investindo no aluno. Porque nesses últimos dois anos, a pandemia trouxe muito prejuízo. Não só para a perda de vida, para a saúde, para a geração de emprego, mas também na educação. Nesses dois anos teve muita perda. E nós queremos agora ter a oportunidade de poder recuperar, ajudar a educação a recuperar o passado. Nézinho, você tocou num ponto muito importante, que eu já ia até comentar com você também. O município, com recursos próprios, fez a compra agora de mais quatro ônibus, é isso? Cinco. Cinco ônibus. Cinco ônibus. Nós já recebemos do primeiro. O outro deve ser entregue amanhã. Estamos aguardando os outros três, porque depende muito da montadora. Mas já faz um ano que nós compramos. Estamos agora recebendo. E também comprando mais veículos, para também atender a nossa Secretaria de Educação. Então a gente tem procurado fazer investimento, não só na construção de novas unidades, de reforma, de ampliação. Procurando agora dar manutenção em todas as escolas. E também comprando os equipamentos que a educação precisa. Brasil, hoje, a partir das 19 horas, será entregue aí a Praça do Artesão. Um espaço que fortalece a cultura do município de Horizonte, sendo também uma vitrine da regionalidade horizontina. Exato. É uma praça que nós iniciamos lá na gestão passada, Praça do Artesão. E vamos ter a oportunidade e o privilégio de entregar hoje, para que, se Deus quiser, já já a gente possa ver todas aquelas pessoas que são trabalhadores autônomos, que vivem no artesão, que possam ter lá o seu local, uma estrutura de venda, e que a gente realmente possa ter uma coisa boa. Poder fazer aquilo ali, ter sempre um movimento bom, e que aquilo possa se transformar numa sobrevivência, e, acima de tudo, com respeito a quem vive do artesão. São essas e outras informações que a TV Liberdade leva, com muito prazer, levando a notícia até o povo horizontino, informações precisas do que acontece no município de Horizonte, na gestão Nezinho Farias, prefeito do município. Nezinho, algo mais? Eu agradecer. Agradecer a Deus pelo dono da vida, pela saúde, pelas coisas boas que acontecem em Horizonte. E esse é o nosso TV, a nossa obrigação, de todo dia, trabalhar pelo município e pelas pessoas. Obrigado, Nezinho. Obrigado. Com imagens de Davidson Carvalho, Paulo Ricardo, para o programa Ponto a Ponto na TV.